Tiago Maia dizendo que antes do Natal mesmo, o técnico Eduardo Cudê fez uma chamada de vídeo com ele e dizendo, olha, eu te quero aqui, eu gostaria de contar contigo. E naquele dia ele disse para o Cudê, cara, gostei, achei interessante a tua proposta, vou analisar, vou refletir com a minha família e depois eu te digo o que eu penso. E que o próprio Cudê, antes de finalizar, disse assim, não, não, fala com o René, fala com o doido do René para saber como é que são as coisas aqui. E o Tiago diz que desligou ali, pegou o telefone, bateu para o René e o René disse, cara, as referências eram maravilhosas, que era muito bom vir aqui e tudo mais. Entre outras coisas, ele contou o seguinte, que o técnico Eduardo Cudê lhe telefonava todos os dias, que isso foi importante na decisão, disse que o argentino mandava áudio de 2, 3 minutos, perguntando como é que ele estava sempre, dizendo, vamos, vamos, vai dar certo, vamos se acertar, estou aqui com o presidente, fora dormir e comer, ele disse que não conseguia dormir, não conseguia comer direito, porque ele estava na ansiedade, na expectativa de que tudo acontecesse, mas que todas essas ligações do Cudê foram lhe dando confiança de que era o certo a fazer.